Passar para o outro lado. Você já deve ter ouvido essa expressão com o seu professor falando. O que ele fala normalmente? Ah, você tem a equação aqui e tal. E aí, para você resolver essa equação, você tem que isolar o x. E aí, para você fazer isso, você tem que passar o mais 3 que está desse lado, passar para esse outro lado aqui, negativo. E aí fica x é igual a 4 menos 3, x é igual a 1, a gente resolve. Ok, ok. Você ouve isso aí, engole tudo o que ele falou e logo depois esquece. Você pensa o quê? Ah, será que eu tenho que passar esse mais 3 aqui para o outro lado multiplicando? Será que é subtraindo? Será que é somando? Será que é subtraindo? Meu Deus, eu não sei, eu não sei, eu não sei. A pessoa não faz ideia do que fazer, fica confusa e acaba errando. Isso por quê? Porque não entende o porquê que isso acontece. E é isso que a gente vai te explicar agora. É o seguinte, para você entender o que está acontecendo por trás disso, de quando está mais, você passa para lá, subtraindo. Quando está multiplicando, você passa para o outro lado, dividindo. Para você entender isso, tem que entender um pequeno detalhe. Está vendo isso aqui? Você sabe o que isso aqui significa. Eu vou fazer até de autocor aqui para ficar mais visível para você. Você sabe o que isso significa. Isso aqui é um símbolo de igualdade. E o que significa esse símbolo? Que é igual. Ou seja, isso daqui é igual, igual a isso daqui. Ok, está bom, tranquilo. E como é que a gente pode fazer uma analogia boa para isso daí? Para esquecer um pouco isso de número e trazer um pouco mais para a realidade. Pensa assim, em uma balança. A gente tem uma balança aqui. E aí, uma balança, o princípio, o principal dela é sempre deixar equilibrado. Para você ver exatamente qual é o peso de certa coisa que você quer pesar. Então, você, sei lá, coloca um pesozinho aqui. Isso aqui é um saquinho, tá? Um saquinho de 5 quilos. E aí, você vai colocando aqui uma determinada coisa, sei lá, arroz. Só colocando arroz até essa balança se equilibrar. E você vê. Tá bom, então aqui eu tenho 5 quilos de arroz. É assim que funciona a balança. E aí, esse símbolo de igualdade funciona da mesma forma. Mas como? Vamos lá. De um lado da balança, a gente vai ter o x mais 3. E do outro lado, a gente vai ter 4. Então, a balança está equilibrada, certo? Por quê? Porque a questão, o problema me disse que x mais 3 é igual a 4. Então, x mais 3 está equilibrado com 4. Tranquilo. Agora, você concorda comigo que para essa igualdade aqui, ela permanecer sempre verdadeira. Ela permanecer verdadeira. Essa balança, ela tem que estar equilibrada? Tem que estar equilibrada. Então, tipo assim, se eu tirar 1 daqui, eu tirar 1 desse lado aqui, o que vai acontecer com essa balança? Ela vai deixar de estar equilibrada, certo? Ou seja, ela não vai mais obedecer a essa igualdade. E aí, como é que funciona a equação? Na equação, o professor fala, ah, você tem que isolar o x. Beleza, para isolar o x, a gente tem que tirar esse 3 daqui. Como é que a gente faz para tirar esse 3 daqui, de forma que essa balança continue... Continue balanceada. Balanceada. Continue igual aqui, ó. Não fique pendendo que nem essa daqui, tá vendo? Como é que a gente faz isso? A gente vai tirar... Eu vou pegar aqui, eu estou com o roxo. A gente vai tirar o menos 3 daqui. Tirar menos 3 daqui. E, para isso aqui continuar equilibrado, a gente vai tirar menos 3 daqui também. Se eu tirei... Vamos supor que na balança aqui, né, a gente tem... Uma maçã. Dos dois lados. E aqui a gente tem uma uva. Uma uvazinha aqui. E aqui a gente tem... Não sei, a metade de uma banana. Não sei como é que desenha a metade de uma banana, mas acho que seja assim. Tá, a balança, ela está igual aqui. Então, a gente sabe que, sei lá, o peso da uva é... O peso da uva mais a maçã é igual ao peso da maçã mais a metade da banana. Se eu tirar... Essa balança está equilibrada, certo? Se eu tirar essa maçã daqui, considerando que todas as maçãs são iguais e todo o mesmo peso. Se eu tirar essa maçã daqui e essa maçã daqui, a balança vai continuar igual? Vai. Vai continuar igual, porque você tirou exatamente a mesma coisa de um lado e exatamente a mesma coisa do outro. Elas vão continuar equilibradas. Vai continuar. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. Para essa balança continuar igual, igualdade, eu vou ter que tirar menos 3 de um lado e menos 3 do outro. E aí, o que acontece? A gente reescrevendo isso daqui, fica... Eu vou deixar de desenhar agora a balança e vai ficar assim, ó. x mais 3, aí, menos 3, é igual... Aí, opa, peraí. É igual a 4 menos 3. Eu tirei o menos 3 dos dois lados, daqui e daqui. Está vendo aqui, ó? Ó, menos 3 aqui e menos 3 aqui. Está vendo? Agora, o que a gente faz? Bora simplificar isso aqui, né? Tem como simplificar. Ficaria x mais 3 com menos 3 dá zero, né? Então, a gente nem precisa colocar mais nada aqui. É igual a 4 menos 3, 1. Está vendo? A gente chegou na mesma resposta e agora a gente sabe exatamente como funciona isso de passar para o outro lado. Tá, Thaís? Até que faz sentido essa parte aí de soma, de subtração, mas e quando é vezes? E quando é multiplicação? Por que que quando está multiplicando eu passo para o outro lado dividindo? Quando está dividindo eu passo para o outro lado multiplicando? Calma aí, bora fazer uns exemplos aqui para você entender. Você vai entender. Relaxa, relaxa, relaxa. Ó, apagar aqui tudo. Mostrar para você não ficar com nenhuma dúvida. Isso aqui é muito importante para você não se confundir. Vamos lá. Vamos supor que a gente tem uma equação aqui. 3x igual a 6. Beleza. Qual o princípio de toda a equação? Número de um lado, letra do outro. Então, a gente tem que isolar esse x aqui. Como é que a gente faz para tirar esse x? O x está multiplicando o 3, o 3 está multiplicando o x, né? Tanto faz. Como é que a gente faz para tirar ele? A gente vai dividir ele por 3. Porque se a gente dividir 3x por 3, esse 3 aqui vai cortar e vai sobrar só o x, que é exatamente o que a gente quer. O x isolado, o x sozinho. Entendeu? Então, tá bom. Se a gente vai dividir isso aqui por 3, se a gente vai dividir essa equação aqui por 3, ei, é uma balança. Tá vendo aqui, ó? Igualdade é uma balança. Então, você vai ter que dividir por 3 aqui também. E aí, como é que fica no final? Você vai cortar esses dois números aqui. Cortou. Fica x é igual a 6 sobre 3. 6 sobre 3 é igual a 2. Então, x é igual a 2. Tá vendo? Por que que os professores explicam Ah, você passa para o outro lado com tal operação. Tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Porque é muito mais fácil. Quando você vai fazer a equação, você não escreve isso daqui. Você simplesmente passa. Eu mesmo, quando estou fazendo a equação, não escrevo isso aqui. Mas eu sei o que tem por trás. Se alguém me perguntar Ah, Tênis, mas por que que tu passou o 3 multiplicando, passou para o outro lado dividindo? Por causa disso. Por que eu sei o que está acontecendo por trás. Então, é essa a ideia. Essa é a ideia. Agora, a gente já fez o exemplo aqui com a multiplicação. Bora fazer agora com a divisão. Para você saber o que está acontecendo. Se a gente tem aqui x dividido por 2 é igual a... Opa. Se dividido por 2 é igual a 5. Isso aqui está dividindo por 2, né? A gente quer deixar o x isolado. Então, o que que a gente vai fazer? Multiplicar esse lado aqui por 2. Multiplicando fica como? x sobre 2, né? Vezes 2. 2 vezes x sobre 2. Multiplicando esse lado. Gente, é igualdade. Tudo que você faz de um lado tem que fazer do outro. Obrigatoriamente. E isso aqui vai ficar... Se eu multipliquei 2 desse lado aqui, eu vou ter que indicar 2 desse lado também. E fica x vezes 2. 2x dividido por 2, você simplesmente corta aqui, ó. E fica x igual a 10. Está vendo? Estava dividindo, você passou multiplicando. Entendeu a ideia? É essa daí. Então, olha só. Qualquer outro porquê que você tenha dúvida aí. Ah, por que que eu divido? Por que que eu multiplico? Por que que... Por como é que funciona tal teorema? Coloca aqui nos comentários. Que a gente vai continuar essa série aqui para você tirar todas as dúvidas. E agora eu quero te passar um desafio. Eu quero saber se você sabe isso daqui, ó. Divisão de potências. Por que? Por que? Por que? Quando a gente está dividindo potências, a gente fala simplesmente assim que... Ah, 12 elevado a 10 dividido por 12 elevado a 5. A gente só pega e faz 10 menos 5. E aqui a resposta é 12 elevado a 5. A gente faz 10 menos 5. Por que que isso acontece? Por que que a gente só subtrai? O que que está por trás disso? Coloca aí nos comentários. Que no próximo vídeo a gente vai explicar exatamente isso daqui para você entender, beleza? É isso. Falou e tchau!